O mundo Pokémon, um mundo onde seu treinador e seu Pokémon saem uma nova jornada, com novas aventuras, novas competições, e como eu dou tipo competições, eu digo... Batalha Pokémon, e assim dois treinadores e seus Pokémon batalham ferozmente por seus melhores Pokémon possíveis para a Liga Pokémon. E assim que um deles ganharem, essa competição, será o mestre Pokémon. Os competidores terão sete episódios para pegar cada Pokémon que tiver para lutar seus sete de seis Pokémon para a Liga. Os competidores poderão fazer parceria até o sétimo episódio. Passando desse episódio, irá para a Liga Pokémon, e assim a batalha final. Os dois finalistas finais terão uma batalha intensa para saberem quem será o grande mestre Pokémon, e assim ser o grande campeão da Liga Pokémon. Olá galera, tranquilo? Eu sou o Drugi, gente, estou aqui hoje para trazer para vocês nosso terceiro episódio de Liga Pokémon, isso mesmo. Mas se você está gostando dessa série, por favor, deixe o like e se inscreve aqui embaixo, que é muito importante. Me ajuda a chegar aos 3k aqui, mano, falta bem pouquinho, falta 100 inscritos, eu acho. Mas é o seguinte, se você quer me acompanhar fora do YouTube, siga eu no Instagram, no Instagram não, no Twitter, e passe no grupo do Discord também, que é muito importante, gente. Nosso terceiro episódio aqui de Liga Pokémon é o seguinte, como vocês viram, eu consegui... 4... 2 pokémons no último episódio, então é o seguinte, eu vou fazer sabe o que? Eu vou tentar upar meus pokémons bastante, e para isso eu preciso conseguir, tipo, os pokémons mais da hora possível, para tipo, que já está chegando, está quase chegando na batalha, né, final. Então, mano, o que eu posso fazer? Tem que procurar uns pokémons muito top, isso aqui não deve ser ruim, então nem vou. Eu acho que eu vou entrar hoje com o Noa, falar com o Noa daqui a pouco, né, que a gente tem que upar nossos pokémons para batalhar contra os pokémons daquele treinador lá, que no caso é o... Esqueci o nome dele, mas os pokémons dele é level 50, sabe, ele tem dois pokémons, então vai ser um pouquinho difícil, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. Eu vou comer minha... Oh, meu Deus do céu. Charmander. Então é o seguinte, não capturei nenhum aqui, eu vou ir batalhar... Opa. Eu vou usar isso, eu vou usar isso. Eita, deu errado o negócio. Pega aqui nele aqui, ó. Eu tenho que pegar. Pega, 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 por favor, pega. Vou jogar uma outra bola. Tem que pegar, por favor, pega. Vai, pega. Peguei, boa. Peguei ele. GG. Então é o seguinte, eu vou voltar para o spawn para batalhar contra os pokémons do treinador, que é dois pokémons level 50, lendário. Então vamos ver se eu consigo, né, porque está todo mundo aqui reunido, preparado. Nossa senhora. É o seguinte, eu vou vir aqui, vou apertar R nele. Charmander está capaz. Aí eu vou, antes de tudo, nossa, isso foi muito bom. Antes de tudo eu vou arrumar a vida do nosso pokémon, né, para deixar ele na vida boa. Então é o seguinte, eu vou vir aqui e vou jogar tudo aqui. Joguei tudo, tudo, mas recarregou a vida, tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar R aqui e... Boa. Gabriel, lutar. Nossa, levei 80. Não vai ter como não. Um ataque ele vai me derrubar. É, então eu vou ter que usar um... Já que ele é de ave, vou ter que usar um Lapras. Vou jogar uma água nele. Nossa senhora, ele é muito forte, não vai ter como. Um Lapras não fez nada com ele, então vou trocar de pokémon. Vou ver esse daqui, eu nem sei o que é, só peguei porque, né... Vamos ver. Onix. Nossa, ele tá derrubando meus pokémons muito rápido. Caraca. Nossa senhora, vamos... Vamos com... Esse aqui. Nossa. Caraca, esse pokémon é bom. Esse é bom. Então eu vou ter que usar um... Olha, ele derruba todos os meus com um hit. Lapras. Vai ter que ser você, infelizmente. Ai, caraca. Olha isso. Derrubou todos. Então... Então... Foi difícil. Tá difícil. Então, o que eu vou fazer? Nossa. Esse... Este Articum é bom. Esse pokémon aqui é bom. Caraca. Eu queria ele, hein. Depois dessa eu queria ele. Nenhum pokémon vai dar com ele, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vamos jogar meus pokémons aqui de novo. Caraca. Não deu certo, galera. Então o que eu posso fazer agora? Eu vou... Tentar abrir minhas... Minhas... Pixel Moloch Block, né? Pra vir alguma coisa. Vou abrir longe daqui, porque os caras é muito piloto. Os caras é muito, 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 muito. Que nem... O Nu, ele abriu uma... Uma... Pixel Moloch Block. E adivinha o que veio? Veio um lendário. O Eduardo foi lá e matou o lendário, sabe? Então é... Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. O Pabllo tá aqui. O Pabllo é muito piloto também. O Pabllo gosta de ficar roubando um pokémon dos outros. Eu vou fazer o seguinte. Pegar tudo. Cadê? Tô. Eu vou entrar em Calcum Nu, gente. Pra ver qual que é... O que ele vai falar pra mim, certo? Então eu já volto. Drunk, meu queridão. Então você tá aqui no spawn, né? Oi, Nu, tudo bom? Tudo bom, meu querido. Já viu que eu tenho o poderoso... Cara... Mentira. Capturei ele agora com o Zellari. Eu fiz uma parceria com o Zellari. Então, cara, é o seguinte. Seguinte. Eu falei que queria negociar com você, né? Mas, tipo, vou fazer um negócio aqui, ó. Pra você entrar com a minha parceria com o Zellari, eu vou fazer uma proposta pra você aqui, ó. Que proposta? Diga-me. Vamos fazer um desafio aqui pra você, ó. Se você... Se você, é... Conseguir me derrotar, me derrotar, entendeu? Eu vou botar você no nosso time, entendeu? Tipo, basicamente você vai vir, tipo, pra nossa parceria, entendeu? Uhum. Ah, mas aí, tipo, tudo que você ganhar, vai ter que falar com o Zellari, porque a gente vai, tipo, fazer uma parceria. Então, tipo, a gente vai dividir, entendeu? Sim. Mas, mano, eu tô muito fraco. Muito fraco. Ah, mas isso, eu te ajudo porque eu mando de Pokémon. Não, mas, tipo, vai custar um preço, né, Draco? Sim, sim, sim. Tipo, você tem Lucky Picks e uma aí pra dividir? Uma. Uma? Uma! É, eu abri... Você abriu tudo! Sim, não veio nenhum Pokémon, isso que eu tô falando, eu tô com muito azar. Tá doce, você abriu tudo, não veio nenhum. Nenhum? Não é possível, velho. Tá, tá, a gente vai tentar te ajudar. Ó, os que eu tenho são esse. Esse é bom, ele tem Mega, sabia, né? Esse. Um Onix também tem Mega. Esse. Esse daí é bom também, quando eu vou rolar. Esse. Peraí que eu vou jogar na cara do Eduardo aqui, ó. Peraí, ó. Cadê? Peraí que eu vou jogar na cara do Eduardo. Peraí que ele tá aqui, ele tá aqui. Você perdeu o mil, né? É, eu perdi o mil, tchoo, e o Eduardo roubou um Groudon de mim. Pilantra. Ai, no... Mas, ó... Se eu ganhar de você, você vai... Eu vou entrar pro seu time, certo? Certo. Mas, você vai usar só um Pokémon, né? Tá, eu vou usar só um Pokémon. Só pra ser justo, entendeu? Ok, então, entra aqui no vermelho, aqui, ó. Deixa eu ver qual Pokémon aqui eu vou usar, né? Deixa eu ver aqui, né, de neve. Cuidado, eu só vou. Cara, eu vou usar só o Kiron que eu tenho. Não vou nem usar o Raikwaza, só o Kiron. Ok, e eu posso usar meus cinco. Pode usar seus cinco aí. Ok. Tá bom? Tomara que eu ganho, tomara que eu ganho. Eu tenho que ganhar, Nua. Vai, entra aí, vai, vai, vai. Um. Dois. Eita, aqui tem uma legzinha, hein, né? Três. Vai, vai, vai. Pagou. Peraí. Nossa, tem um lápis gigante, velho. Joga aí nele. Joga aí de novo, joga de novo. Não, era o Pokémon, era o Pokémon. Joga no Pokémon. Porque o Drunk é a iniciante, né, galera? Ele não sabe, né? É, eu sou muito ruim. Aceitar. É, é iniciante. Vai, 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 vai. Vamos lá. Esse Pokémon aí. Já sei. Vamos ver. Eu acho que não vai dar tanto dano, não, velho. Mas se der, deu, né? Toma. Não vai dar, não. Não deu, né? Ah, eu pensei que não ia dar. Pensei que ia dar mais, na verdade. Deixa eu ver aqui. Se você é um Ice Beam, não dá dano. Ah, Ice Beam não dá tanto dano, não. Porque você é de água, né? Uhum. Cadê? Eu acho que eu vou trocar, porque... Cadê? Calma. Ah, não. Oh, no. É isso, velho. É muito forte os Pokémon, não tem graça, amigo. Deixa eu fazer o seguinte, Drunk. Olha. Mesmo assim, se você não ganhar, eu vou te pôr na minha equipe. Uhum. E eu vou te fazer um treinador bom de Pokémon. Só que... Só que... Só que... No próximo... Sei lá, no quinto episódio vai ter um negócio de boss, né? Uhum. E tipo, o negócio vai ser zica. Tipo, se a gente ganhar, já vai ganhar um lendário, tá ligado? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra ser legal com você, cara, o que eu vou fazer? Olha. Vamos fazer o seguinte. No... No episódio 5, no começo, eu vou te chamar, entendeu? Uhum. Você e o Pablo. E aí, o que acontece? Eu vou te dar esse Kill Run, te prestar ele pra você batalhar contra os Pokémon, entendeu? Fechou. Fechou? Noa. Hum. Eu tô muito fraco, você vai me fazer ficar bom, né? Pelo menos. Vou, vou fazer você ficar bom. Olha. Eu tô vendo que você tá meio ruimzinho. Meio? Se eu abrir... Se eu abrir um monte de look Pixelmon, não veio nenhuma. Eu desisto. Mas tá, tá, Drunk. Eu vou saindo daqui, já que você fechou essa parceria. Olha, eu vou tentar conseguir também mais de Lucky Pixelmon. Não, na verdade, eu tenho um Lucky Pixelmon aqui. Ah, doidado. Tem 22 ainda, cara. Eu nunca gastei. Se você quiser me dar umas 3, assim, sabe? Não, 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 não. Mas tudo bem. Tchau pra você aí, cara. Ó, vou tentar te fazer um bom treinador, tá? Tchau aí pra você. Tchau. Falou. Então, gente. Como vocês ouviram o Noa, eu entrei pra equipe dele e eu tô muito fraco. Ele vai ficar me fazendo ficar um treinador muito forte. Mas, então, gente. Esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desculpe se ficar muito grande, porque, mano, esse episódio foi muita coisa. Ó, eu tive que olhar os pokémons que ele tinha. Batalei, perdi, fiz a amizade, fiz a aliança com o Noa. E tentei capturar pokémon, abri o Lucky Pixelmon. Foi muita coisa em um só episódio. Mas esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?